Uma Boate Quando vi sentada em uma mesa uma mulher Com um problema igual ao meu Ao teu convite ela sentou sem a mesa Uma cerveja foi um brinde a nossa dor E na espuma que cobria os nossos corpos Um velho amor estrela o lugar a um novo amor Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco Porém o dia amanheceu ela se falou Para um lado, para o outro eu segui Nunca mais ela quis saber de mim Notícias dela nunca mais eu consegui Queria tanto encontrá-la novamente Mas não consigo descobrir onde ela esteja O nosso amor que nasceu entre dois colos Morreu depressa com a espuma da cerveja Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco Espuma da cerveja quase me deixa louco E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?